Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora. Espírito Santo continua sem policiais nas ruas. As tropas federais não conseguem garantir a volta à normalidade. O movimento de PM se espalha e chega ao Rio de Janeiro. O mosquito causador da febre amarela, dengue e chikungunya, criou resistência até a repelentes. Especialistas alertam para a mutação que pode aumentar o risco de contágio. Oito em dez itens vendidos para enxoval de bebês são reprovados por Instituto de Pesos e Medidas. Pesquisa feita no comércio alerta para os prejuízos causados para a saúde dos pequenos. No quadro Linha de Frente, uma professora da rede pública que ajuda as crianças a descobrirem a história do próprio bairro, um dos locais mais carentes de São Paulo. A STF aguarda a manifestação do presidente Michel Temer para decidir sobre nomeação do ministro Moreira Franco. Temer terá que justificar a corte o porquê de o foro privilegiado a citado na Lava Jato. Luiz Klander da Odebrecht chega à Venezuela. A Assembleia Nacional abre investigação e convoca executivos para explicar suposto pagamento de propina a políticos chavistas. A gente faz um alerta, começa essa edição aí com uma notícia bastante preocupante. Um mosquito tão pequeno capaz de transmitir quatro doenças diferentes. Febre amarela, dengue, zika e chikungunya. O Aedes aegypti está cada vez mais resistente e adaptado aos centros urbanos. Algumas cepas do mosquito estão mais resistentes aos inseticidas. Combater os criadores desse inimigo público número um é a única saída. Rosinalva mora pertinho do rio Pinheiros e todas as noites é uma luta para espantar os mosquitos. Missão cada vez mais difícil. Porque é bastante mosquito, quem mora perto de árvores e tem um córrego assim, um rio, aí é difícil. O rio Pinheiros é um dos principais criadouros do Aedes aegypti, que transmite doenças como a febre amarela, dengue, zika e chikungunya. O mosquito Aedes aegypti é combatido desde o século passado e está cada vez mais resistente aos métodos de controle graças a sua excepcional capacidade de adaptação. Para ficar pertinho da gente, ele até já abriu mão da água limpa na hora de se reproduzir. O combate ao mosquito tem que ser diário, já que o exército deles aumenta muito mais rápido do que o nosso. A fêmea coloca em média 100 ovos por vez em diferentes pontos. E alguns já são resistentes à aplicação de fumacê, a inseticidas e até a repelentes. Um desafio e tanto para combater o mosquito. Vários estudos mostram que atualmente existem populações desse mosquito que sim, estão resistentes aos inseticidas utilizados no controle. Que ao longo do tempo, com o uso indiscriminado, sem uma estratégia, um manejo adequado dessas moléculas que matam o mosquito, a gente acabou selecionando indivíduos que são resistentes e eles acabam aumentando a frequência na população. Então fica mais difícil controlar. Desafio aí para a gente e para as autoridades também, né? Outra notícia que preocupa pais e mães aí de primeira viagem, 80% de kits usados em berços de bebês, como lençol, fronha e edredom, foram reprovados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Produtos que são feitos de poliéster ao invés de algodão, por exemplo, podem causar alergias aos bebês. A gente vai saber mais sobre os riscos de alguns produtos e como evitar os com a repórter Lilian Coelho. Boa tarde, Lilian. Olá, muito boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Pois é, muitas vezes a criança acorda com alergia, intoxicação coceira e o pai nunca vai imaginar que é o material de cama, o lençol, a fronha, que está com a etiqueta adulterada. Diz que é 100% algodão, mas a verdade não é. E boa parte desse material apreendido aqui hoje foi coletado na região do Brás. Eu converso com Oswaldo Ferreira Júnior, que é diretor de fiscalização do IPEM de São Paulo. 80% dessas marcas foram reprovadas. Como é que foi essa ação? Essa ação começou através de uma denúncia de confecções, aliás, de tecelagem. E nós avaliamos 20 marcas no mercado que são produzidas no interior de São Paulo e na capital, sendo que das 20, 16 foram reprovadas, o que representa 80%. E como é que o pai pode perceber? A criança se sentindo incomodada, ele pode fazer a denúncia ou ligar para algumas perguntas e nós vamos esclarecer. É um absurdo que a gente não pode confiar muitas vezes na marca que pode ter adulterado a etiqueta. E olha, para quem quiser mais informações, o site do IPEM é ipen.sp.gov.br e o telefone é o 0800 013 0522. É com vocês aí no estúdio. Ok, Lilian, obrigado. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil realiza hoje uma audiência pública sobre a reforma trabalhista. É bom ficar de olho nesse assunto. Representantes do governo federal vão participar para debater as mudanças propostas. Que acompanha a repórter Adriana Simil, que tem mais informações. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Para falar um pouquinho mais sobre esse encontro, está ao meu lado o doutor César Augusto de Mello, que é advogado e presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB. Doutor, qual é o objetivo dessa audiência pública hoje? Boa tarde. Boa tarde. O nosso objetivo é discutir, tentar entender essa chamada mini-reforma trabalhista, que é o PL 6787 de 2016. Estamos trazendo a sociedade civil, a advocacia, as entidades sindicais patronais de trabalhadores para discutir. Isso é bom para o trabalhador brasileiro? Isso vai resolver o problema? Vai inserir os desempregados? Vai gerar empregos? Então, a discussão tem sido ampla. Depois da globalização, depois da globalização, da mecanização e da terceirização, o mundo do trabalho mudou. Precisamos achar solução para isso. Está ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. Sugestões que saírem aqui desse encontro podem ser levadas e consideradas na discussão dessa reforma trabalhista, que já está em termitação no Congresso, Aldo. Obrigado, Adriana Gabriela. Outras notícias nacionais. Polícia e manifestantes entram em confronto no Rio de Janeiro. E na corrida para o ensino superior, quem está de olho nas vagas do Fies e do Sisu, fique atento. As inscrições para as novas vagas do Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil, terminam hoje, à meia-noite. Os estudantes devem se inscrever no site do Fies. No total, são oferecidas 150 mil vagas para o primeiro semestre. Também termina hoje, à meia-noite, o prazo para adesão à lista de espera do Sisu, o Sistema de Seleção Unificada das Universidades Públicas. Os candidatos precisam acessar o site do Sisu e manifestar interesse em integrar a lista. Incêndio atinge a indústria de papel em Guarulhos, na Grande São Paulo, durante a noite e assusta os moradores da vizinhança. A fábrica fica ao lado de um condomínio, em Cumbica. Os bombeiros tiveram que usar a área interna do condomínio como passagem para alcançar parte das instalações em chamas na fábrica. Apesar da intensidade do fogo, ninguém se feriu. Protesto contra a privatização da Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro termina em tumulto e confronto com a polícia em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Mascarados atiraram pedras e dispararam rojões contra os policiais da tropa de choque e Força Nacional de Segurança que revidaram com bombas de gás e balas de borracha. Ainda no Rio de Janeiro, familiares de policiais militares fazem protestos na porta de alguns batalhões desde a noite de ontem. O comando da corporação informou que 90% da tropa saiu às ruas hoje pela manhã e que os sistemas de ônibus, trens, metrô e barcas operam normalmente. Você viu aí, né? O movimento dos PMs do Espírito Santo começa a se espalhar pelo país. Terminou na madrugada de hoje sem acordo mais uma reunião entre a Associação dos Policiais Militares, as mulheres dos PMs e representantes do governo do Espírito Santo. E às seis da manhã venceu o prazo dado pelo governo para que os policiais aceitassem as propostas oficiais e voltassem ao trabalho. A reunião durou mais de 12 horas. O governo do Espírito Santo afirma que não pode dar aumento a nenhuma categoria nesse momento por conta da lei de responsabilidade fiscal. A representação dos nossos maridos que somos nós mulheres nós só estamos reivindicando o que é deles por direito. 47% de reposição salarial. Hoje é o sétimo dia do bloqueio das mulheres dos PMs em frente aos batalhões. Nesta sexta, o trem de passageiros que faz o trajeto Belo Horizonte-Cariacica na região metropolitana do Espírito Santo vai apenas até governador Valadares no Vale do Rio Doce por conta da falta de segurança. É a segunda vez que a circulação é restrita desde que se iniciou o movimento dos PMs. Em Vitória, escolas e lojas estão fechados. A Federação do Comércio estima o prejuízo em 225 milhões de reais. Além das ruas, a praia também está vazia. Deu uma reduzida bem significativa e vimos também a dificuldade dos próprios funcionários de estar saindo dos bairros, vindo. Ontem, os ônibus circularam por poucas horas. Retornaram às garagens depois do assassinato do presidente do Sindicato dos Rodoviários em Guarapari, Wallace Belmiro. A insegurança preocupa os moradores. O hospital das clínicas de Vitória tem cancelado em média mais de mil consultas e 25 cirurgias por dia. Os supermercados, que ainda estão abertos, têm movimento intenso porque as pessoas estão estocando alimentos. E olha, nesses sete dias já são 121 mortos no Espírito Santo. O repórter Ricardo Ferraz está em Vitória e dá mais informações ao vivo agora pra gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Chegamos agora há pouco aqui na capital do Espírito Santo. Falamos nesse momento da Avenida Fernando Ferrari, uma das principais vias da capital Vitória. E a gente vê aqui a movimentação de muitos carros, mas o movimento é considerado reduzido. Essa avenida fica bem em frente ao aeroporto e a gente vê aqui que os carros, nesse momento, já não têm mais o mesmo volume que costumam para esse horário, de acordo com os comerciantes aqui da região. Mas nós chegamos agora há pouco e já temos a informação, Aldo, de que 703 homens da polícia militar serão indiciados pelo crime de revolta. Se forem condenados, podem pegar de 8 a até 20 anos de prisão. Esses homens deveriam, de acordo com o governo do Estado, ter se direcionado diretamente aos postos de policiamento nas ruas e não aos quartéis. E eles se direcionaram a esses quartéis, ficaram lá amontinados e, portanto, são considerados os principais envolvidos nessa revolta e estão sendo, assim, indiciados. Nós chegamos agora há pouco e lá no aeroporto nos deparamos com 200 homens do Exército vindos do Rio de Janeiro, que chegam aqui à capital do Espírito Santo para fazer o reforço na segurança pública. De acordo com o governo do Estado, ao todo serão 3 mil homens que vêm principalmente das cidades de Taubaté, Brasília, Juiz de Fora e aqui dos ao redor do Espírito Santo. Esses homens, de acordo com o governo do Estado, são suficientes para garantir a segurança na capital, já que 2 mil homens da Polícia Militar são mobilizados diariamente quando não há nenhum tipo de paralisação para fazer a segurança pública nas ruas. E o Ministério Público aqui, do Espírito Santo, já disse que quer identificar quem são as pessoas responsáveis por essa revolta, já que o governo federal, a União, está gastando um dinheiro considerável para o envio de tropas da Força Nacional de Segurança e também das Forças Armadas para reforçar a segurança pública aqui no Estado. E esse dinheiro poderá ter de ser ressarcido no futuro. E para a gente finalizar, Aldo, o secretário de Segurança Pública aqui do Estado informou também que vai fazer uma ofensiva jurídica contra as esposas dos policiais militares. Uma ofensiva que pode responsabilizá-las por essa paralisação também, por enquanto, nos tribunais. Está descartada, pelo menos por hora, uma ação um pouco mais enérgica, física, para a retirada das esposas desses policiais das frentes dos quartéis. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Ricardo, pelas informações, Gabriela. Notícias de Brasília. O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, autorizou que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, investigue os senadores Romero Juca e Renan Calheiros, além do ex-presidente da República, José Sarney e do ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. Janot pediu para investigá-los por entender que eles tentaram obstruir a Lava Jato, que investiga a corrupção envolvendo a Petrobras. Em maio do ano passado, foram divulgadas conversas de Machado com Calheiros, Sarney e Juca. Numa das falas, o então ministro do Planejamento sugeria um pacto para barrar a operação. Agora, Renan chega a uma ação penal e 12 inquéritos no Supremo, nove deles na Lava Jato. Juca tem oito inquéritos, três da Lava Jato. Os dois e outros oito investigados fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, composta por 54 senadores, que vai sabatinar o indicado por Michel Temer à vaga de teoriza Vasco no STF, Alexandre de Moraes, que, se aprovado, será o revisor da Lava Jato. A presidência da CCJ está nas mãos de Edson Lobão, também investigado. Além de Alexandre de Moraes, essa turma deve sabatinar o próximo Procurador-Geral da República, em setembro. A linha de frente do governo, formada por investigados, incomodou a cúpula da Lava Jato, que vê mais tentativas de enfraquecimento da operação. Entre as cartadas está a criação do Ministério da Secretaria-Geral da Presidência para Moreira Franco, dois dias depois dele ser citado em delação premiada da Aldebrecht. Liminares derrubaram a indicação e ontem o ministro Celso de Mello deu 24 horas para que Michel Temer justifique a indicação. E, por falar nisso, família que é investigada unida, continua unida. Moreira Franco é sogro do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acusado de receber um milhão de reais em propina para favorecer a construtora OAS em votações na Câmara. Ele nega. Ele articulou em regime de urgência um projeto que reduz o poder do Tribunal Superior Eleitoral e poderia livrar partidos que não tivessem as contas aprovadas. Como pegou mal e a turma percebeu a manobra, ele tirou do texto esse item. E segue o jogo. Agora uma nota de rodapé. Coincidência ou não, depois que o ministro Moreira Franco foi nomeado, o Palácio do Planalto colocou em prática uma norma aprovada em dezembro do ano passado e que muda a rotina adotada em governos anteriores. Seguranças passaram a barrar o acesso dos jornalistas ao quarto andar, onde funcionam os gabinetes da Secretaria de Governo e da Casa Civil. Antes, o trânsito era livre até no terceiro andar do gabinete da presidência. Agora, quem cobre os assuntos de Brasília só pode circular pelos corredores se estiver acompanhado de um assessor de imprensa do governo. Olha, mais um detalhe. O senador Romero Juca, o caju nas planilhas da Odebrecht, disse, você lembra, né, que tudo bem em ser investigado. É normal. Quando a gente olha para o passado dessas pessoas, dá para entender essa suposta naturalidade. Veja só um exemplo. Era 1982, ditadura militar, eleição para o governo do Rio de Janeiro. De um lado, Moreira Franco, esse mesmo que hoje é ministro, do outro Leonel Brizola. Na apuração, a empresa contratada para computar os dados à Proconsul somou aos votos de Moreira Franco os votos brancos e nulos. Depois das denúncias do Jornal do Brasil, o TRE contou os votos, recontou os votos, a farsa foi descoberta, Brizola ganhou e o caso que envolvia Moreira Franco entrou para a história como a primeira grande tentativa de fraude eleitoral no Brasil. Vamos falar de quem realmente interessa nesse nosso Brasil que merece muito mais do que essa classe política que tem hoje. Nossa personagem de hoje é uma professora que essa sim se preocupa com o país, espalha o conhecimento pelas ruas de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. A Sandra convoca os alunos para literalmente descobrir o bairro em que moram. A excursão é animada, tem o objetivo de estimular as crianças a frequentar e cuidar dos lugares que fazem parte do cotidiano delas. Vamos dar uma voltinha para a gente conhecer o bairro? Eu sou a Sandra Cristina, professora da escola pública há 22 anos e escritora dos livros Nosso Bairro, Nossa Vida, Memórias de Guaianazes e meu bairrinho de Guaianazes. A minha inspiração foi a minha mãe porque ela trabalhava com as crianças dela o bairro. Ela tinha a filosofia de que a criança deveria conhecer do micro para o macro. Foi uma peregrinação porque quando eu comecei eu vim procurar se tinha alguma coisa de Guaianazes aqui no acervo da biblioteca e não tinha nada. Eu encontrei uma pasta com três folhas e eu vi a carência e a necessidade e as pessoas não conheciam a própria história e não sabiam quase nada mesmo morando há 40, 50 anos. Dentro do projeto eu passei a conhecer muito, muito, muito e os nossos alunos também. O objetivo é que eles conheçam a sua história para que eles tenham sua identidade preservada. Você sabia da biblioteca aqui do bairro que é a mais antiga 50 anos de vida? Eu nunca via porque eu nunca venho aqui. Você nunca veio nessa biblioteca? Eu não sabia nem que tinha essa biblioteca. A gente se diverte ver as coisas novas que a gente não via. Aí foi bom sair para ver os monumentos e tudo mais. Eu chamo as coleguinhas para conhecer o que eu estou conhecendo hoje. Eu vivo, eu respiro a educação. Nosso pai do Daldebrecht agora chega à Venezuela. A Assembleia Nacional convoca executivos da construtora para explicar suposta profina a políticos chavistas. A gente volta já. Agora as notícias internacionais. A Justiça do Peru acatou o pedido do Ministério Público e decretou nesta madrugada a prisão preventiva do ex-presidente Alejandro Toledo por 18 meses. Ele é acusado de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Toledo é suspeito de ter recebido 20 milhões de dólares em propinas da Odebrecht para conceder à construtora um contrato de obras. A empresa também é alvo de investigações na Venezuela e no Panamá. A Assembleia Nacional da Venezuela controlada pelos opositores do presidente Nicolás Maduro aprovou a convocação de representantes da construtora Odebrecht para esclarecer as suspeitas de pagamento de propina a políticos chavistas. Funcionários do governo teriam recebido dinheiro para facilitar contratos da empreiteira. No Panamá, em depoimento à Justiça, o ex-ministro Ramon Fonseca Mora declarou que o presidente do país, Carlos Varela, recebeu propina da construtora. A Corte de Apelações da Califórnia rejeitou o pedido do presidente Donald Trump de vetar a entrada nos Estados Unidos de refugiados e imigrantes de sete países de maioria muçulmana. A mensagem publicada por Trump no Twitter sugere que o caso deve parar na Suprema Corte do país. Vejo vocês no tribunal. A segurança do nosso país está em jogo, escreveu. O endurecimento das políticas contra imigrantes que vivem nos Estados Unidos já começou. Ontem, protestos reuniram ativistas e familiares no Arizona depois da deportação de uma mulher mexicana que estava há oito anos no país. Ela foi presa e levada de volta para o México quando faziam uma visita anual de rotina ao serviço de imigração. Os filhos dela, adolescentes, ficaram nos Estados Unidos. O candidato da direita à presidência da França, François Fillon, pede o fim da investigação contra ele. Suspeito de ter empregado a mulher e os filhos como funcionários fantasma quando era deputado, Fillon diz que a investigação é ilegal. Em queda nas pesquisas, o candidato cancelou participação em atos públicos. Enquanto isso, Marine Le Pen da extrema direita ganha espaço. Em participação ontem em programa de TV, a candidata da Frente Nacional voltou a defender políticas anti-imigrantes, além de querer barrar estrangeiros. Le Pen propõe taxar trabalhadores de outros países e cancelar a naturalização automática de estrangeiros que se casam com franceses. Hora do Esporte, boa tarde, Cadu Cortes. Tudo bem, Gabi? Tudo e você? Legal. Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, obrigado. Vamos lá, nossa Hora do Esporte hoje começa com uma reportagem diferente, um vídeo amador que foi publicado recentemente na internet, na verdade, ontem, mostrando o lado B de algumas imagens inéditas do dia da morte de Ayrton Senna, lá em 1994. Vamos ver. Thomas Gromwell, um fã inglês que assistiu ao Grande Prêmio de São Marino de 94 da arquibancada, resolveu digitalizar e divulgar as filmagens de Imola no YouTube. Foram três acidentes naquele final de semana, nenhuma registrada pelo cinegrafista por conta da posição dele na pista. Além da batida de Senna na curva Tamburello, Rubens Barrichello capotou na variante baça e Roland Ratzenberger morreu após passar reto na curva Villeneuve. Episódios menos explorados no dia, mas curiosos, de um final de semana trágico, como, por exemplo, a batida de Pedro Lamy em JJ Leto, que havia ficado parado no grid logo na largada. Instantes depois da bandeira vermelha por conta do acidente de Ayrton Senna, a câmera capta a Gerard Berger correndo em direção aos boxes da Ferrari. O austríaco abandonaria a prova a tempo de ver Senna no hospital antes do anúncio do óbito. Ainda outro evento trágico daquele 1º de maio. De repente, paramédicos atravessam os boxes de Imola carregando uma maca. Pouco antes, um pneu do carro de Mikel Alvoreto havia se soltado ferindo alguns dos mecânicos. Imagens inéditas. O próprio autor do vídeo explica por meio de legendas em inglês o que nenhum torcedor havia sido informado, que era a morte de Ayrton Senna. Essas imagens todas o pessoal pode acessar está no YouTube no canal WTF1. É só digitar lá no Google também fazer a busca WTF1 que tem o vídeo completo tem aproximadamente 16 minutos. Hora dos gols da rodada. Vamos ver. Em dia de estreia do volante Elias o Atlético Mineiro venceu o Joinville pela primeira liga por 2 a 0 com gols de Fred e Otero chegando a 3 pontos e vivo na disputa da competição o Jack se complica com apenas 1 ponto. Pela mesma competição e pelo mesmo placar o Cruzeiro bateu a Chapecoense no Mineirão o argentino Ávila fez dois um deles um golaço e a torcida ainda comemorou a reestreia de Lucas Silva. Na Copa do Brasil o Vasco venceu o Santos do Amapá por 2 a 0 e está classificado para a segunda fase da competição os gols foram marcados pelo camisa 10 Nenê em cobranças de pênalti e o São Paulo venceu o Motoclube de São Luís do Maranhão com o gol de Gilberto mostrando categoria encobrindo o goleiro Juan no primeiro minuto de jogo o Tricolor se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. E o Palmeiras só para registrar aqui apresentou mais um reforço em Miguel Borja do Atlético Nacional vai reforçar o Verdão mais um hein Gabi? Os inimigos estão preocupados Tremeiros Valeu gente Bom final de semana Valeu gente Até mais Até segunda Tchau Tchau E o Jornal da Cultura A primeira edição fica por aqui Eu desejo para você uma ótima tarde um ótimo final de semana E antes da gente ir embora a nossa dica na faixa o Carnaval de rua já começou aqui em São Paulo Nesse final de semana o Memorial da América Latina na Barra Funda recebe quatro blocos com entrada gratuita e garantia de muita diversão em música No sábado tem a Bangalá como é que é? Bangaláfumenga como é que é? Bangaláfumenga Bangaláfumenga de música brasileira e o bloco sargento pimenta com músicas dos Beatles em estilo carnavalesco Isso aí No domingo é a vez do bloco exagerados que toca Cazuza e da banda Baiana Assistem que mistura rap e ritmos brasileiros aproveite para toda a família e para todos os gostos Agora tem Jota essa debate a gente volta na segunda ao meio dia uma ótima tarde um excelente fim de semana para você Tchau 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 Tchau, tchau.